Pelo não cumprimento do acordo feito entre o governo e o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Piauí no ano passado, a categoria resolveu paralisar os trabalhos por 72 horas. Está começando hoje a partir de meia-noite até a quarta-feira meia-noite. Vai ser uma paralisação, um dissídio coletivo que foi feito um acordo lá em Teresina, juntamente com o nosso secretário de segurança de hoje, secretário de administração e toda a cúpula do governo, juntamente com o pessoal do nosso sindicato. O lugar foi feito um acordo e o governo até agora não está cumprindo esse acordo. Representantes do sindicato estão tentando um acordo para que a paralisação não dure todo esse tempo. Caso contrário, a previsão para a volta ao trabalho é a meia-noite da quarta-feira, dia 22 de junho. Foi um acordo que nós fizemos, tudo de acordo com o Tribunal de Justiça, nós estávamos com os nossos desembarcadores tudo junto, procuradoria, e foi feito esse acordo. O governo até o presente momento não está cumprindo, mas está tendo uma conversa agora mesmo, a partir das 11 horas, entre o sindicato, nosso presidente Constantino, na frente, e lá em Teresina, juntamente com o delegado-geral e o senhor secretário de segurança. Para tentar o acordo. Para tentar o acordo. Se entramos no acordo hoje, eu acredito que o movimento de paralisação acaba antes das próximas horas. De acordo com a categoria paralisação dos policiais civis, aqui no complexo de delegacias, vai até a meia-noite da próxima quarta-feira, e apenas serviços de urgência vão funcionar normalmente. Ainda de acordo com o representante dos policiais civis em Parnaíba, caso não haja acordo entre sindicato e governo do estado, a paralisação pode ser prorrogada por mais tempo. É de acordo com a justiça, nós vamos cumprir homicídios, latrocínio, roubo, crime contra o idoso, criança, adolescente e a mulher.